E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Galera, eu quase não estou postando vídeo, porque eu estava tendo umas dificuldades aqui nos meus equipamentos, acho que eu uso aqui, incluindo o meu mouse. Se vocês não sabem, aqui ó, eu para editar, para gravar vídeos e tudo mais, para fazer todo o meu serviço aqui, do meu mini escritóriozinho, eu sempre usei um mousezinho simples, igual esse aqui ó, vamos ver se pega a foca aí ó. Esse aqui é um mouse simples, eu sempre usei ele, tá? Aqueles mousezinhos, inclusive o meu já sofreu até uma manutenção básica, já está até sem um selo aqui, que eu já abri ele para arrumar ele. E aqui já estragou também, não está mais funcionando essa rodinha aqui, que roda. Então, por isso que eu estava meio que sem editar vídeos e sem fazer vídeo. Mas, os problemas acabaram, e como você viu aí no título, mouse gamer, barato. Será que é bom? Bem, eu comprei esse aqui ó, é o 4Track Tarantula, tá? Aqui é o 4Track Tarantula, é esse aqui, tá? E a gente vai estar fazendo um box dele, eu vou estar abrindo ele. Esse aqui foi bem barato, já adianta o preço, eu paguei R$39,00 nele, tá? Não foi patrocinado, eu comprei mesmo, R$39,00, eu achei muito barato. E será que a qualidade dele é boa? Será que ele é bacana? Será que ele é bonito? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, já deixa seu like aí, comenta aqui embaixo se você já conhecia essa marca de mouse, tá? Beleza? E bora para o vídeo. Bem, galera, então aqui tá o mouse, é o 4Track Tarantula. Só que eu já adianto aqui para vocês, galera, ele veio com um adesivo, que eu já coloquei ele aqui no cantinho do meu notebook aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Eu paguei R$39,00, só que eu tive um descontozinho e ficou por menos ainda, tá? Esse aqui é o Mouse Gamer Tarantula, tá? Aqui na caixa ele fala que ele tem seis botões, ele tem um Quick Response, aqui tá falando, né? Ele tem ambidestro, tanto para você usar de um lado assim, como você usar com a outra mão, ele vai funcionar para os dois. A anatomia dele, ó, é bem desenhada. E ele também não desliza da mão, porque ele tem um material que faz com que não desliza, tá? Tá? Então aqui ele tem 2.000 DPI's, seis botões. Isso aqui é o que tá escrito na lateral, a mesma coisa que tá escrito aqui na frente, beleza? Aqui atrás ele tem as especificações, então, em inglês, em português e em espanhol. Aí aqui em português tem as especificações técnicas. Tipo de sensor, ele é um sensor óptico, tá? A resolução dele, ele tem várias, ele tem três, um, dois, tem quatro, quatro resoluções, tá? 1.000, 1.200, 1.600 e 2.000 DPI, ajustável pelo botão de DPI, que ele tem um botão de DPI. A conexão dele é USB, ele tem seis botões, mais um screw, que é aquele que tá com problema no meu, que eu mostrei aí no começo. O comprimento do cabo é de 1,5m, um comprimento bem bacana, bem razoável, né? O material é um plástico ABS, que é bem resistente. O tamanho dele é 125 centímetros, 125 milímetros por 70 por 73. Não é muito grande, galera, minha mão não é tão grande, então dá de ter uma base mais ou menos aí, né? Ele não requer instalação de drive, basta você plugar e usar, tá? E aqui na caixinha tem aqui o código barra dele, é um produto importado por essa empresa que tá aqui, a Fortrek, tá? Inclusive o link do produto no site vai tá aí na descrição, tá? E aqui do outro lado a mesma coisa, aqui também. Quando nós colocamos ele aqui e abrimos, ele tem um velcro aqui pra abrir, tá? Que é aqui na ponta e na outra. E aqui mais especificações aqui do modelo dele, sobre os botões, que são seis botões, né? O jeito, como que ele é, como que funciona, mais aqui do DPI. Beleza, vamos abrir ele aqui. Deixa eu tirar aqui o adesivo que eu fechei aqui novamente. Eu abri pra eu testar, claro, né? Pra saber se ele era bom mesmo antes de fazer o vídeo, porque eu não ia trazer qualquer coisa aqui pra vocês. Então abrindo aqui, aqui vem a caixa, não vem nada dentro. Veio só um adesivo, como eu falei, é esse que eu coloquei aqui no meu notebook, tá? É um adesivozinho que vem aqui nele, eu já tirei, já coloquei ali. Beleza. Aqui ele vem nessa embalagem, simples, bem simples. O cabo veio enrolado aqui e o cabo dele, cara, eu achei muito bacana, porque ele é bem resistente, galera. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar um foco aí legal. Aqui, ó. Esse plug é bonito, cara. É um plug diferente, entendeu? O cabo, ele tem uns detalhes aqui, o que faz com que ele fique bem resistente. Vamos tirar ele aqui da caixinha aqui, né? Assim. E aqui tá a criança. Vamos tirar aqui o fio. Já não era pra eu ter soltado antes, era pra eu deixar pra soltar depois. Beleza, tiramos um pouquinho pro ladinho. E esse aqui é o mouse. Como eu falei, ele tem uma camadazinha aqui. Deixa eu ver se vai dar de pegar esse detalhe, cara. Aqui é um detalhe muito bacana nele. Ele é tipo um veludozinho, bem maciozinho. Ele é macio. Ele é bem macio isso aqui. Aqui, ó. Agora vai dar de ver o detalhe legal. Isso aqui ele acende, essa marca ele acende. Como ele falou, são seis botões, né? É um aqui, pra cima, pra baixo, o clique, o screw que tem um botão nele. Também você aperta aqui, ó. Você pressiona assim, ó. E é um botão, tá? É o outro botão. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis com DPI, beleza? Aqui na frente, aqui, essa parte aqui do cabo, essa aqui é bem... Ela é de um material bem resistente. Me parece ser bem resistente em vista dos outros, ok? Ele tem esses detalhes aqui, que é pra dar uma pegada melhor no mouse. Como você segura aqui, ó. Aí você tem uma pegada melhor nele. O clique dele é bem macio, também gostei disso. Vamos fazer um comparativo aqui com um outro mouse que eu tenho aqui, ó. Esse aqui era o meu outro mouse, inclusive, tá ligado? Esse aqui, ó, ele acende essa luzinha aqui e tal. Mas é um mouse simples. Esse mouse aqui, se não me engano, é de 500 DPI. É bem simples, entendeu? Em vista desse aqui, ó. Ó a diferença aqui, ó. Aqui você já viu o tamanho dele. Não é tão grande, ele cabe perfeitamente na mão, tá? A parte de baixo, comparando um com o outro aqui, pra vocês verem. Tá? Muito bacana. Esse laser dele é bem forte. Então, vamos plugar ele aqui pra gente ver ele ligado. Como que ele funciona aqui, tá? E vamos plugar ele aqui nessa USB. Pronto. Deixa eu desplugar aqui o outro. Como eu falei, ele é plug-end play, né? Você plugou. Você notou que aqui ele já acendeu essa luzinha, tá? Aqui é o botão do DPI. Esse pequenininho aqui é o botão do DPI. Vamos pegar aqui no detalhe. Galera, eu quase não faço vídeo de unboxing, né? Porque eu acho que tem que ser bem feitinho e tal. Mas esse aqui eu resolvi fazer, até porque o canal tava meio sem vídeos. E esse mouse, por ser barato, eu achei ele muito bacana. Tem um custo-benefício muito bom. Super recomendo. Aqui o laser dele, você pode ver que ele é bem forte. O laser dele, ó. Bem mais forte que o do outro. Vamos mostrar aqui, ó. Comparar aqui o outro. Esse laser aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar de pegar aí. Tá vendo aqui, ó? Ele e o outro laser. Ó, o tamanho, a área de contato é bem maior. O que proporciona um deslizar melhor. Ele desliza muito bem aqui no pad mouse, aqui no mousepad, né? E a pegada, como eu disse, é bom. E aqui tem ele aqui, ó. Deixa eu puxar pra cá. Você tá vendo lá a setinha. Deixa eu ajustar aqui, bem belezinha aqui. Porque eu quero mostrar pra vocês a questão do DPI, que eu falei. Vamos tirar isso aqui da tela. Pronto. Vou pegar aqui alguma coisa aqui. Vamos pegar essas duas fitinhas aqui. Vamos colocar aqui assim, ó. Pra delimitar a área e você ver se ele... Como que... O que que eu tô querendo dizer sobre o DPI? Vou movimentar dentro dessa área aqui, ó. Daqui. A setinha tá bem aqui e o mouse tá aqui. E vou puxar até aqui. Viu? A setinha já sumiu dali, ó. Já foi embora, ó. Voltei até lá. Vou apertar agora o DPI. Apertei o DPI. Primeiro DPI e agora eu vou indo, ó. Viu como ele só foi até ali, ó. Só até na metade, ó. Voltei, ó. Agora eu vou apertar de novo o DPI. E vou novamente, ó. Ó como ele já tá indo mais agora, ó. Isso aqui é o DPI agindo. Então, apertei mais uma vez o DPI. Ele já foi até lá no final, ó. Voltei. Vou apertar mais uma vez aqui o DPI. Ó. Agora ele já vai passar, ó. Já passou um pouco, ó. Já passou um tanto. Voltei, ó. Então isso aqui pra jogo, galera, é muito bom. Porque você tá aqui, ó. Vamos supor que aqui tá o alvo, né? Você vai atirar nele aqui e ele começou a andar. Aí você vai apertando, ó. Com pouco movimento que você faz, você já persegue o seu alvo. E pra desenho também, se você mexe com arte gráfica, também é bom. Porque se você tá fazendo um desenho lá, contornando algo, recortando algo, você aumenta aqui o DPI, coloca naquela opção bem lenta, que é essa, deixa eu ver se é essa aqui, é essa aqui, ó. Bem lenta. E com isso você clica aqui, trava, e você faz um desenho melhor, tá? Então, galera, esse é o mouse que eu super recomendo, muito barato, que é o mouse, deixa eu ver aqui na caixa, é o Fortec Tarantula, tá? Aqui, ó. Fortec Tarantula. Tá? Muito bacana. Paguei R$38,00, galera. Super recomendo. Então, se você estiver interessado, vou deixar o link aqui direto do fabricante dele, pra você tá acessando aí. E conta aí nos comentários o que você achou. Você já viu um mouse game? Você usa mouse game? Você recomendaria um outro mouse game na mesma faixa de preço aí? Porque esse aqui, cara, tá super aprovado, muito bacana. Não tô sendo pago pra falar dessa marca, tá? É simplesmente porque também foi o meu primeiro mouse game que eu comprei, né? Assim, um mouse de entrada. Mas quem sabe daqui vai vir outros mouses. Ainda mais agora que eu tô começando a fazer vídeos aqui pra Nimo TV. Se você ainda não sabe o que é Nimo TV, clica no link aí que vai tá na descrição pro meu canal da Nimo TV. Segue lá, que é uma plataforma de games, entendeu? Tipo a Cube TV, algo assim. Só que a Nimo, ela tem um diferencial. Então, você entra ali no link, no primeiro link. Segue a gente lá. Se inscreve lá que você vai tá por dentro das novidades. Que lá ainda tem prêmios pra galera que joga... Pra cá, pra... Eita, nóis! Pra galera que joga Free Fire, tá? Free Fire, PUBG, PUBG Mobile, Fortnite. É muito bacana. Então, se inscreve lá. E esse aqui foi a minha primeira aquisição aí. Pra gente tá melhorando lá essas nossas lives lá que eu jogo bacana lá, entendeu? Então é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo, mais uma vez. Se não for inscrito já, se inscreve aqui no nosso canal. Ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Tá vindo uma novidade aí melhor ainda, pra eu melhorar aqui meus setupsinho bacana. Então, segue a gente aí, se inscreve e ativa as notificações, beleza? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Fui!